Alô. Convido os vereadores para comparecer ao plenário, registar a presença, para a gente verificar o coro. O painel está fechado? O painel está fechado? O painel está fechado? Eu vou pedir então, na falta do painel, que o primeiro secretário procesa a chamada. O painel está fechado? O painel está fechado? Paulo Antunes, Renata Paz, Val Barbeiro, Cristiano Gelim, Robson Oliveira. O painel está fechado? O painel está fechado? O painel está fechado? É o Mauro e o Paulo Antunes. Vamos dar início a essa sessão extraordinária, com a finalidade de eleger a mesa diretora da Casa para o bienio de 2019 e 2020. Existe já uma chapa inscrita, uma chapa completa inscrita. Poderia dar uma lista? Chapa inscrita, presidente Eduardo. Vice, Júlio. Segundo vice, Luiz Fernando. Primeiro secretário, Márcio. Segundo secretário, Renata Paz. Essa chapa está inscrita. E gostaria de saber se alguém mais gostaria de registrar uma chapa ou alguma candidatura avulsa para algum cargo da mesa. Os vereadores que quiserem. Qual a palavra? Presidente, colega vereadores, por presente. Momento esse que já passei várias vezes por eleição da Câmara. E, graças a Deus, estou aqui novamente passando por esse momento. E, numa eleição da Câmara, existe muito disse-me-disse, muita fofoca, às vezes, pessoa querendo pisar no cangote do companheiro para atingir um degrau maior e para ficar bem com o presidente, que, na realidade, não é o meu caso. O meu voto, quando eu conversei com o presidente, eu fui muito aberto com o presidente doutor Eduardo. Mas ficou comigo um sentimento de me posicionar nesse momento devido a uma pessoa que eu gosto muito. E acho que a culpa está caindo nas minhas costas. E eu queria esclarecer, para mim, não ficar com essa culpa. A culpa, quando é minha, eu tenho a honra, a cabeça em pé, de andar com ela. Mas, quando ela não é minha, quando ela é uma culpa, que alguém pertence, não pertence a mim. E, assim foi, e Julinho, o vereador Julinho, um guerreiro, brilhante vereador, vereador que, na realidade, batalhador, incansável, amigo meu, 20 anos dentro dessa casa. Começamos lá no Palácio Crau de Moacir. Dos vereadores que entrou com a gente na época, na verdade, ficou eu e Julinho, só os outros não conseguiram mais a sua reeleição. Então, fui convidado, sim, para formar um processo, um processo da mesa diretora da eleição. Fui convidado aonde estava o vereador Cezinha, com uma lista na mão, fazendo um convite para que a gente pudéssemos almoçar lá no Durval, se eu não me engano. Onde nós estávamos, o presidente lá, até o dia que nós entramos, o vereador Paulo Antunes estava lá embaixo. Eu, aqui, eu, aqui, perguntei ao vereador Cezinha. Vereador, quem que o senhor convidou nessa lista? Jorge? Eu estou chamando, não foi eu que convidei, não. Eu estou chamando na lista as pessoas que o presidente da casa botou aqui para convidar. Falei, beleza, pura, show de bola. Bom, e nesse processo nós fomos. Nós fomos lá para o Durval, sentamos, almoçamos, batemos o papo e ali criou um grupo de 12 pessoas. Está bom, está fechado, show de bola, beleza, tranquilo. Bom, o que é que acontece com isso? O que acontece, Julinho? Que, na verdade, não foi eu, não foi eu que quis assumir o seu lugar. Eu sei que Vossa Excelência vem num sentimento comigo com isso. Não foi eu que quis assumir o seu lugar. Na verdade, quando costava aquele nome naquela lista, você já não era o convidado para participar. daquela lista. Então, o momento foi esse. Estou te explicando. Aqui não saio com sentimento nenhum de ninguém, mas não quero levar uma culpa por uma amizade bonita que eu tenho com o Julinho, por essa culpa não ser minha. O vereador Cezinha falou, Jorge, eu vou defender o seu lugar como o primeiro vice-presidente dessa casa. Foi bem, beleza, vai defender e vamos defender. Mas a coisa toda mudou. Mudou, entendo que as coisas funcionam dessa forma mesmo. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que é melhor para cada um. e por aí é vai. E quero dizer, senhor presidente, que eu não votarei em Vossa Excelência. Primeira vez que eu não votarei em Vossa Excelência. Porque acredito em algumas coisas e modificação que essa casa poderá ter. E dentro dessas modificações é onde que eu vou acreditar. E na realidade não votarei no senhor. Não votarei sem sentimento nenhum, não existe sentimento. Eu acho que nós temos que rever alguns casos que aqui dentro acontecem, dentro da casa. Eu acho que, senhor presidente, o senhor tem que se preservar um pouco das maldades, talvez, que possa vir sobre Vossa Excelência. E não aceitar algum tipo de administração que essa casa tem, através do presidente dessa casa, é porque eu não vou votar. O meu voto, ele vai ser não para o senhor. O meu voto vai ser não para o senhor. E quero marcar na história, sei que será uma perca, sei que será uma derrota, mas com muito brilhantismo, com a cabeça em pé, com a cabeça em pé, e por não aceitar, na minha opinião, algumas coisas que acontecem dentro dessa casa, eu quero, presidente, lançar o meu nome também a candidato a presidente dessa casa. Muito obrigado. Vou pedir à secretaria, o senhor vai lançar só o seu nome, eu tenho uma chapa, só o nome, preparar uma chapa com o vereador Jorge, presidente. Eu não sei se, porque, de certa forma, a colocação desse almoço, o vereador citou o meu nome como organizador, e, na verdade, eu não fui organizador desse almoço. Então, gostaria só de expor, principalmente o meu colega Julinho, que foi citar também, que esse almoço for organizado, eu fui convidado, não tinham 12 vereadores lá, tinham 10, 10 vereadores, acho eu, não tinha 12, não tinha 12, não, mais ou menos, não pode ter uma acusação dessa, tem que ser o número, tinham 10. E alguns vereadores que estavam lá, ou todos, ouviram dizer, no almoço, que eu não me sentia bem, com a ausência de Marcel, e com a ausência de Julinho, naquele almoço. Os vereadores que estão aqui, ouviram isso, acho que a maioria pode concordar, que se fosse tratar de presidência da Câmara, aquilo ali, eu não me sentia bem, com a ausência de Marcel e Julinho. Acho que o Maxwell estava lá na hora, acho que Renata estava ainda, ou foi na hora que a gente estava saindo, acho que todos estavam. Então, só registrar isso, que eu, desde aquele almoço, eu falei, mantive a minha posição, olha, o grupo está ótimo, está muito bom, mas a ausência de Marcel e de Julinho, eu não posso admitir, porque são companheiros que votam em mim há muito tempo, e eu queria ele na chapa. Foi só para registrar isso aí. Para a verdade ser dita como ela é. A igreja, presidente. A igreja. Se a verdade não é ser dita como ela é, na realidade, foi o que o vereador Cezinha me falou. O senhor está falando a verdade, o senhor também não tem o direito de me chamar de mentiroso, porque mentiroso eu não sou, eu estou falando a realidade. Eu estou falando a realidade. Certo? O senhor comprova a sua verdade, porque eu comprovo a minha verdade. Então, foi feito, foi feito, Cezinha, o que você chamou? Não, foi feito a lista, eu estou chamando que Eduardo chamou. Agora, se lá no momento, o senhor sentiu a falta de alguém, mas a princípio, o senhor não tinha sentido, quando Cezinha falou, que o senhor fez a lista. Então, é isso aí, presidente. Não tenho, não é reclamação, não é chororô, não é nada disso, não. Só estou também falando a verdade, e mentiroso também eu não sou. Mas eu acho que o vereador estava na hora, que eu falei que senti a ausência do vereador Marcel Juli, só isso eu quero deixar registrado, e que eu não faria Grupo Leão, se não tivesse Marcel Juli, não seria feito. Isso aí, eu acho que o vereador estava na hora, eu não lembro se estava, podia não estar. Eu vou até pedir... Não, eu não sei se o senhor estava, mas eu acho que deveria estar. Eu não ouvi esse momento, que o senhor falou. Alguns vereadores que estavam lá ouviram, todos ouviram, a grande maioria ouviu. Só para deixar bem esclarecido. Mas, continuar o processo, algum vereador mais? Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, inicialmente, quero declarar meu voto, a vossa excelência, de acordo com entendimentos anteriores. Embora que caiu uma agenda minha, de encontros, eu resolvi fazer desse momento, um momento de aprendizagem, quando caíram essas agendas. O artigo 57 da lei orgânica, pedir questão de ordem, ele diz que a Câmara Municipal, observando o disposto nessa lei, compete elaborar o regimento interno. Então, o regimento interno, tem que ser feito de acordo, com a lei orgânica. O artigo 53 da lei orgânica, ele diz que o mandato da mesa diretora, será de dois anos, com direito à reeleição do presidente, na eleição subsequente. Já o artigo 6, esse parágrafo primeiro, que foi emendado duas vezes, um em 2010, outro em 2014, tem um conflito, no meu entendimento, um conflito de competência, tem uma insegurança jurídica, que eu penso que deveria ser tratada, essa questão da insegurança jurídica, para evitar de estabelecer moto contínua. Mas, isso é um alerta só que eu faço, eu acho que a gente tem que tratar isso, a gente precisa fazer revisão, já fizemos duas tentativas de revisão, e consolidação do regimento, o regimento tem muitas coisas que não está obedecendo a lei orgânica, isso fragiliza o processo, qualquer processo. E eu penso que, com a sugestão, vossa excelência, já que vou dar meu voto, para que a gente, de fato, faça, nesse próximo ano, uma revisão do regimento, compilar, trabalhar o regimento de acordo com a lei orgânica, para tirar essas questões de insegurança jurídica, que pode ser usada de forma inadequada, indevida, e estabelecer um formato, já que vossa excelência disse que, parece que é o seu último mandato, vai fechar em chave de ouro, na presidência dessa casa, a gente estabelecer um padrão, de acordo com a lei orgânica, da maioria dos municípios, para a gente quebrar o moto contínuo. Que, num Estado democrático, de direito, essas práticas já estão sendo abolidas. Então, eu reconheço, nessa questão de ordem, a questão da insegurança, quero ajudar, cuidar dessas coisas, e dizer, vossa excelência, que, o que nós conversamos, está tudo entendido, meu voto, eu vou dar para o senhor, para a chapa, sem menor problema, entendo a questão colocada pelo vereador Jorge, tem toda essa possibilidade, essa iniciativa, até pensei também em lançar uma candidatura para um cargo, de primeiro secretário, mas depois, como eu já tinha conversado com o doutor Márcio, o doutor Márcio tinha me pedido o voto, mas eu falei, fiquei pensativo, eu podia até participar, porque eu conheço a lei orgânica, eu conheço o regimento bem, e tenho disponibilidade de tempo, porque eu sou aposentado da Petrobras, então teria mais tempo para me dedicar à secretaria, e fazer um trabalho, dando continuidade, inclusive o que o Elbert tem feito, de forma bastante interessante. Então fica aqui, minha questão de ordem, o alerta, Vossa Excelência, e é para a gente fazer essas adequações. Obrigado. Coincidentemente, vereador Maxwell, antes de subir aqui, iniciar a sessão, eu estava conversando com o procurador da casa, a respeito de algumas mudanças que a gente precisa fazer no regimento, inclusive na última eleição, e foi isso que levou a gente a discutir, a gente ficou na dúvida se o voto seria secreto ou aberto, porque existe uma emenda do vereador Paulo Antunes, mas não deixa muito claro, há conflito, entendeu? Da outra vez, a gente até votou das duas maneiras, fechado através da sédula e cada um declarou o seu voto, porque a gente, e falei com o procurador que tem já um trabalho com a comissão que o vereador Marcel fez, que já deve estar com esse regimento pronto, então para a gente analisar com a procuradoria e finalizar isso para a gente colocar em votação no ano que vem, no começo do ano, o novo regimento, foi o que eu estava conversando exatamente antes, o senhor alertou uma coisa, porque a gente realmente conversou. Agora, eu estou meio, bom, deixa para lá, já registrou a chapa de presidência do vereador Geoar, já fizeram? Está fazendo as cedas? Bom, então, enquanto isso, vamos franquear a palavra, para ver se alguém quer falar alguma coisa, algum vereador quer se pronunciar. alguém mais quer falar? bom, então, o Jorge falou, eu vou aproveitar e falar, encher um pouco o tempo para ele já não ficar muito monótono, que a gente tem, né, que a gente passar uma rápida, rápida, retrospectiva do que a gente fez aqui, nem preparei isso, mas algumas coisas que a gente ativou, o Museu do Legislativo, estamos agora no museu fazendo uma escola do Legislativo e uma biblioteca municipal, essa escola do Legislativo dá curso de formação a todos os servidores do município, da Câmara e da região, e já, alguns cursos já começaram, é um convênio com o Tribunal de Contas da União e fará um curso de mestrado também pós-graduação aqui. Avançamos na questão do regimento, gostaria muito que tivesse feito esse ano, estivesse pronto, não esteve, na transmissão no YouTube, pela internet, enfim, as propostas de avanço, o PCCV do servidor, todas as propostas revisadas, fizemos o PCCV, estamos revisando esse ano, acabamos de revisar, ano que vem colocaremos em votação, enfim, acho que foi uma chapa que, foi uma administração que devolvemos nesses quatro anos cerca de 40 milhões para a Prefeitura, e, enfim, de certa forma, eu me dou por satisfeito com a gestão, acho que a gente precisa melhorar, discutir a questão do regimento, mas acho que foi uma gestão bem voltada para a população nessa casa aqui, trazer a população nessa casa. Bom, a cédula eleitoral ficou pronta? Chapa 1? Ficou não, né? Ah, tem chapa 2 com o Geórgio presidente, vou rubricar aqui. Tchau. Obrigado. ...chapas numa folha só, duas chapas numa folha só, a primeira está uma chapa completa, que é a chapa 1, Eduardo Presidente, Júlio César, vice, Luiz Fernando, Márcio Bittencourt e Renato, e a outra, chapa 2, que vem abaixo, está só o nome de Jorge para presidente, e acho que a composição da mesa seria a mesma. Então vou pedir para distribuir, cada um, conferir, e ver se... E vou pedir na hora do voto que a gente, como prevê as duas coisas, que se faça a cédula, se coloque a cédula na urna e que depois se declare o voto, porque ficou... Realmente, Marcos, ficou um negócio bem... Vamos chamar nominalmente depois para a declaração de voto, porque senão fica... Está no regimento, mas... Está meio confuso. Marcos X. Não, está dúvida demais. Já votei. Já pode passar aí? Já tem a urna? Faz a chamada. Quem vai fazer a chamada? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, senhor vereador e assistência, só para ajudar, presidente. O senhor vai fazer a chamada e o vereador vai... Sim, só um minutinho, só declara o voto o quê? Chapa 1 ou chapa 2? Isso. Isso. Aí depois o senhor disse que vai botar um outro secreto? Não, já bota agora. Ah, já bota agora, então. Tá. Primeiro secretário, para a chamada. Eduardo Cardoso. Chapa 1. Júlio César. Chapa 1. Jorge Jardim. Chapa 1. Wilber Tezende. Chapa 1. Newton César. Chapa 1. Alain Mansur. Chapa 1. Guto Garcia. Chapa 1. Cristiano Gelim. Chapa 1. Doutor Luz Fernando. Chapa 1. Doutor Márcio Bittencourt. Chapa 1. Marcel Silvano. Chapa 1. Marvin Maylê. Chapa 1. Maxwell Vaz. Chapa 1. Paulo Antunes. Chapa 1. Renata Paz. Robson Oliveira. Chapa 1. Val Barbeiro. Chapa 2. Fechou? Pedir ao vereador Val e vereador Marvel para conferir os votos. Conta primeiro. Já tem 17, né? Tchau. Tchau. Chapa 1. Obrigado. O resultado aqui foram 14 votos na chapa 1, 2 votos na chapa 2 e 1 voto em branco. O que nos cria aqui aquele velho problema, que foram 15 declarações de votos na chapa 1, mas tem um que esqueceu de marcar aqui. Então foram 14 votos na chapa 1, 2 votos na chapa 2 e 1 voto em branco aqui. E no voto declarado foram 15 votos na chapa 1 e 2 votos na chapa 2, pela ordem. Se foram 15 declarados, como é que pode ter sido 14? Tinha um que esqueceu de marcar, estava em branco aqui na cédula. Eu não marquei, por exemplo. Então deve ter sido eu. Você não marcou? Se eu disse, coloca na caixinha, eu botei. Não, tem que marcar, ele tinha duas chaves. Está aí que é o meu voto. Então vou votar de Paulinho, eu acho que dá mais do que... Marcar onde? Eu perguntei, eu falo, eu falo, eu voto, bota na caixinha, está marcado. Então foram 15 votos na chapa. Bom, se considerar, mais declarado do que isso, é impossível. Então a gente só considerar deleita a chapa 1, com Eduardo presidente, Julinho primeiro vice-presidente, Luiz Fernando segundo vice-presidente, Márcio Bittencourt primeiro secretário, Renata Paes segundo secretário. Queria agradecer mais uma vez a minha sexta eleição para presidente da casa. Acho que essas coisas da política de um dia estar lá, outro dia estar lá, são perfeitamente naturais, não tem? Convivo muito bem com essas coisas. Porque todos aqui têm direito de ser candidatos, todos. Todos têm direito a votar. Potencialmente aqui todos têm competência e têm bagagem política para ser presidente da casa. Não é uma coisa fácil. Paulo Antunes já foi presidente, eu já fui, algumas vezes. A gente sabe que conquistar o voto do companheiro precisa ter pelo menos um pouco de amizade e um pouco de respeito. E é isso que eu procuro conduzir aqui, ouvindo a todos, discutindo com todos, mas nunca fugindo ao embate que eu preciso fazer por causa do voto para a presidência. Quantas vezes aqui, eu e o Marcel já saímos com discussões terríveis, eu e o vereador Luiz Fernando, enfim, eu e o vereador Julinho, mas a gente não se preocupa com o voto da presidência. Isso faz parte do processo da casa regulamentar, e o embate faz parte da nossa visão política, do nosso compromisso político. Então, nunca mudei a minha opinião em nada, em nada, absolutamente nada, por causa do voto para a presidência. Nunca. A minha opinião sempre se manteve, sempre defendi aqui, nunca deixo dúvida a respeito disso. Inclusive, tivemos um embate sério, eu e o Marcelo, sério, pouco tempo antes da eleição, muito sério, e chegamos a ficar meio zangado, ele ficou meio zangado, eu fiquei só aborrecido. Resolvemos o embate antes do começo da iniciação, e eu, no dia que vi, julumbrei que a eleição de presidência da Câmara poderia ser minha de novo, a gente já contava com companheiros suficientes para fazer a eleição, eu pedi ao vereador Maxwell para procurar para mim o vereador Marcel e falar com ele que eu não gostaria de fazer a eleição de presidência sem ele junto, entendeu? Para não confundir, Eduardo está amaciando, estou amaciando nada, aquela discussão foi uma discussão, a eleição de presidência é outra discussão. E o Marcelo entendeu, conversamos, e continuamos com a mesma disposição do embate político aqui, se for necessário, para qualquer questão. Inclusive, acho que vamos ter um hoje, é possível, na sessão extraordinária que se segue. O companheiro Julinho também, que naquele momento, na verdade, aquela reunião teria sido uma despedida para o vereador Welbert, o Helbert, seria uma despedida para o vereador Welbert, uma comemoração da vitória do vereador Helbert. E eu só queria registrar que esse fato ficou muito congelado, porque o vereador Julinho, a vida toda que esteve aqui, declarou voto a mim, a vida toda. Durante todo o tempo que eu manifestei que seria candidato, o vereador Júlio César falou que votava em mim. E era impossível para mim fazer uma eleição de presidência sem o vereador Júlio César. E fui lá, falei isso para ele, Julinho, você está no grupo e vai estar na chapa. Nós vamos fazer como sempre foi feito. Eu não abro mão de ter um parceiro do meu lado como o vereador Júlio foi. Então, agradecer a todos os outros, os companheiros do primeiro momento, como Márcio, como Alan, companheiro novo, Marvel, Robson, Renata Jaera, antiga, Gelinho, Luiz Fernando, também já votou em mim. Minha primeira eleição de presidência que eu fiz foi o vereador Luiz Fernando, que organizou na casa dele e chamou o grupo. Eu não convidei ninguém, na verdade, Luiz Fernando. Você convidou todos para reunir na sua casa. Éramos 12, você convidou sete. Os sete foram e eu virei presidente. E foi ele que movimentou também, foi o vereador Luiz Fernando que movimentou. E todas as reuniões foram na casa dele, eu acho. Acho que todas foram na casa dele. Então, gente, eu queria agradecer a todos os companheiros aqui, os que votaram a favor, os que votaram contra, entendo que tendo seus motivos, votar contra. Mas que a gestão da casa vai ser para todos. A gestão da casa vai ser para o vereador, para o conforto do vereador, para a dignidade do vereador, para que todas as ferramentas de trabalho sejam dadas ao vereador para que eles desempenhem bem o seu papel. E, de uma certa forma, agradecer aos servidores, que eu sei que grande parte dos servidores estavam torcendo por mim, e dizer que a nossa gestão continuará sendo de privilegiar o servidor público municipal da Câmara e de outros setores, se a gente puder intervir. sempre voltado para o servidor e para o vereador, porque ele desempenha com dignidade o mandato, com respeito, com condições de desenvolver uma... Eu me sinto muito feliz com isso, e quero declarar aqui que eu não vou ser candidato na próxima eleição, a nada, mas pretendo ou não pretendo sair da política, não. Pretendo fazer parte do processo sucessório aqui, da Câmara, enfim, da Prefeitura, de Macaé, do Estado, pretendo continuar fazendo política, porque eu gosto muito, adoro ser política, gosto de fazer política, gosto de fazer duas coisas, medicina e política, e torcer para o Flamengo. São três coisas, os três prazeres da minha vida, assim, de hobby, de hobby mesmo. E agradecer a todos, sei que muitos servidores torceram, muitos assessores torceram, isso acaba virando torcida de time de futebol. O assessor do cara que vai votar é você, começa a torcer por você, discutir com o assessor do cara que não vai votar, enfim, vira uma torcida, e é fantástico como isso contagia. Até assessor que às vezes não gosta de mim, mas como o vereador vai votar, ele passa a torcer junto. É uma coisa muito interessante, de qualquer maneira, o embate político aqui é micro o embate, mas de qualquer maneira é uma manifestação política importante. agradecer a todos, deixar franqueada a palavra para a chapa, para quem quiser falar alguma coisa, está à vontade, para requerer o vereador Welbert. Presidente, eu queria... Bom dia a todos, queria parabenizar a chapa vencedora, chapa 1, quero dizer que fico realmente muito feliz em poder estar sendo sucedido por uma equipe tão valorosa. Deixo aqui um trabalho da secretaria, da primeira secretaria, queria saudar o vereador Márcio Bittencourt, que vai me suceder aqui na primeira secretaria. Foram quatro anos aqui de trabalho na secretaria, e guardo, vou guardar com muito carinho o tempo que eu estive aqui. Saudar também os servidores da secretaria, que juntos fizemos um bom trabalho, tenho certeza, reconhecido, discutido aqui no próprio plenário o trabalho. Parabenizar os outros componentes da chapa também, o Eduardo, Renata, Luiz Fernando, e o vereador Júlio César. Aproveito também este requerimento para poder servir também de testemunho daquela discussão que o senhor colocou aqui sobre as reuniões que nós tivemos e que foi solicitado, levado no nome do vereador Marcel, do vereador Julinho. Está certo? Todos sabem da nossa amizade, e do carinho que eu tenho pelo senhor, mas eu estou aqui expressando a verdade e dizer que desde as primeiras reuniões o senhor falou que não estaria à vontade sem Julinho, sem Marcel, e vou falar até, teve alguma resistência dentro do grupo, mas por parte do presidente desde o início foi colocado à vontade o desejo de que esses companheiros seguissem junto conosco. Parabéns a toda a chapa, parabéns, tenho certeza que o próximo BN vai ser muito bem encaminhado pela mesa diretora. Obrigado, presidente, parabéns a todos. Para requerer, presidente. Para requerer, Ben. Sr. Presidente, parabéns. Queria agradecer a todos os vereadores e ao senhor pela confiança depositada. Eu sei que sou um vereador de primeiro mandato, tenho muito a aprender, conto com a ajuda dos colegas que puderem me ajudar na secretaria. é lógico que não é ninguém assessor de ninguém, mas é uma colaboração tendo colaboração de Maxwell, que é um cara experiente e tudo mais, com consciência do companheiro Helbert, de todos vocês para a gente fazer, de todos vocês, para a gente poder fazer um mandato na primeira secretaria, Ben. Agradecer o presidente e o presidente sempre falou isso. Está certo, não está tão certo assim, o que é a probabilidade de ganhar uma eleição, é possível também que se perca uma eleição, então essa dinâmica que a política faz com a gente nos coloca sempre em provas, ou seja, é o todo tempo colocado a provas. E a gente tem que estar preparado para essas provas, para vencer, para perder, isso faz parte do processo eleitoral. E quero parabenizar, Jorge, a sua decisão de você ser candidato e manter a sua posição, respeito a sua posição, respeito o seu voto e agradeço aos demais colegas que colaboraram com o voto para a minha indicação de segundo vice presidente dessa casa pelo próximo BN. Muito obrigado. Continua. Franqueado. Enquanto isso, eu vou avisar, eu vou dar só para fazer o aviso. Nós temos convocado a seguir uma reunião extraordinária, vou pedir uns cinco minutos depois que o Cristiano nos falar, uma reunião extraordinária para tratar de dois vetos do prefeito e um, inclusive, é o voto, é o veto sobre a presença da doula na sala de parto. Então, qual a palavra? O edital de convocação está aqui? Está aqui, está? É? É. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela rede social, assistência, chefe de cerimonial. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto da seguinte forma. É a minha primeira vez que eu estou votando na mesa diretora para o presidente. tinha falado isso desde o início, antes das eleições, em 2016, falei, depois, em um outro momento, falei de novo com o senhor, tive como testemunha quem o seu estima muito, Zico, seu cachorro, e depois o vice-prefeito também. E aí, na palavra do nobre, nobre colega, o Elbert, quando ele fala que o senhor sentiu falta de duas pessoas, e mais uma vez o meu nome foi preterido, ainda assim, eu confirmando o voto com o senhor, e aí hoje eu pude, de público, fazê-lo, me deixou um pouco triste. Mas triste, com a certeza que fiz o certo, votando em vossa excelência. Votei por convicção. Como independente que sou nessa casa, o senhor sabe, como ninguém, que sempre tem bastidores em uma campanha da mesa diretora. E não foi diferente nessa. E aí, como fui muito preterido, mesmo a todo instante, confirmando o meu voto em vossa excelência, e aí fui mais além, não votei em vossa excelência para indicar cargo nenhum, e a gente sabe que todos indicarão, nós sabemos disso, eu não indiquei e nem vou indicar, e falei que ficaria triste se me oferecesse, eu venho aqui e dizer uma coisa, eu não estava errado em minha convicção. Eu reconheço a flexibilidade que o senhor tem à frente, eu reconheço que o senhor é muito capaz, e digo mais, nesses bastidores, eu fui sim em algumas outras reuniões, fui para ouvir e não nego. Agora, o que é mais triste e lamentável, e aí eu pude aprender e estou sendo sucumbido por uma série de emoções, é que pessoas que fazem parte desse, que votaram no senhor e foram em todos os almoços, também foram. Também foram e não deveriam. Eu acho que ali, se tem alguém que tinha essa liberdade, era eu, que não fui convidado para nenhum almoço, e sempre confirmando que votaria em vossa excelência, mas foram. Eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas eu chego a essa casa para tentar fazer diferente, e o meu diferente é esse, votar no senhor com lisura. Agora, eu acho que o princípio da isonomia foi esquecido nesse processo, porque até hoje, eu estou aqui nessa casa e meu voto vale como qualquer um ou outro voto. E, no entanto, eu fui mais uma vez preterido. E aí, não me senti à vontade mesmo, não, quando eu fui convidado às escondidas. Por que com todo mundo era no almoço a conversa e comigo não era? E aí, dito por alguém que a relação foi feita pelo nobre colega Cezinha, e por várias vezes eu confirmei com ele, eu quero votar no doutor, eu voto no doutor. Falei com o Elbert, então, se teve algum ruído, não partiu de mim. Agora, eu estou aqui para qualquer tipo de cariação, embate, qualquer um pode pedir para requerer aqui. Vamos para o pau aqui e conversar. Qualquer um que quiser se sentir ofendido, eu não citei nome de ninguém, agora, se sentir ofendido, vamos para o pau, vamos para o requerimento. Ou aqui, ou também off. A gente conversa ali no café também, eu estou aqui aberto para conversar. Agora, a coisa comigo, pelo menos, é um pouco diferente. Eu gosto do senhor, respeito o senhor, travei uma situação em respeito, o senhor só sabe do que eu estou dizendo, porque a pessoa, a outra pessoa que era errada comigo, no entanto, pela pessoa de vossa excelência, eu tive que me conter, porque o senhor merece isso. O senhor é pessoa de bem, o senhor é pessoa que eu aprendi a respeitar, é flexível, sempre me tratou muito bem. Então, eu devo esse voto ao senhor, eu devia, no caso, que eu já fiz, esse voto ao senhor, porque eu tinha prometido. e eu vou dizer uma coisa, senhor presidente, a honra coloca o homem no caminho da glória. Agora, a desonra, a desonra, ela precede o insucesso de qualquer um que venha fazê-lo. Então, eu quero dizer para o senhor que eu estou muito tranquilo, fui sim, e ouvi, escutei outras reuniões, porque pelo menos tiveram a sensibilidade de me convidar, e aí eu digo que eu tinha que ir, e, ai do político que não vai escutar e ouvir o outro lado, e isso aí faz bem para a gente exercitar o princípio do contraditório. Então, eu quero dizer, vossa excelência, reafirmo aqui, essa é uma justificativa do meu voto, e até um esvaziamento de um sentimento ruim que eu tive, porque eu fiquei muito entristecido nesse período, muito entristecido mesmo, porém, não poderia me furtar de fazer o que eu acho que é certo, e que dentro de minha convicção, o senhor, de fato, é o melhor presidente para essa casa. Então, eu quero dizer aqui que não tenha arrependimento, votaria quantas vezes fosse, e, para mim, está sendo uma experiência nova, né, mas, de muita falcatrua, isso tem que acabar, seu presidente, apertou a mão, tem que valer, nessa casa, o aperto de mão tem que valer, não é ir em almoço, e depois ficar em outras reuniões, eu não vou citar nomes, porque eu não sou isso agora, se quiser, para o embate comigo, a gente cita, se quiser, vir aqui, pode vir aqui, e vamos para o requerimento, é que é a fala, e nós vamos para o pau, porque isso não, isso é injustificável, essa casa aqui representa o povo, a quem está aqui assistindo, então, se a gente começa, entre nós, de falcatrua, um bastidor, falso, ruim, isso reflete mal para a rua, então, que sirva, de exemplo, eu não sou melhor que ninguém, só estou aqui para tentar fazer a diferença, muito obrigado, seu presidente. Fico feliz de ouvir, o que eu ouvi, a do Angelinho, porque, na minha vida toda, Angelinho, eu conduzi dessa maneira, dei minha palavra, era irreversível, quem chegou primeiro, infelizmente, levou, por um abraço, por uma pia de mão, sem troca, sem nada, dei minha palavra, acabou, e perdi algumas eleições, por causa disso, para a presidência, por ter dado a palavra a alguém, perdi com o Riverto, Riverto foi meu amigo, eu já tinha dado a palavra a Paulo Paz, enfim, perdi algumas, perdi com o Valdeci Simões, perdemos para Paulo Antunes, formamos o grupo dos sete, eram 17 vereadores, desde o primeiro minuto, sabíamos que estava perdida, três meses de sabendo que estava perdida, e reunindo, todas as vezes, para os sete votarem, e perdemos para o vereador Paulo Antunes, perdi algumas reuniões, acho que eu tinha dado a palavra, e um amigo meu, três dias antes da eleição, nós assistimos um jogo de futebol inteiro, na televisão do Ponto de Táxi, ele não me pediu o voto, porque sabia que eu já tinha dado o voto, a palavra a Paulo Paz, e a eleição dele estava ganha, então, sempre perdi, perdi com o vereador Jorge, e fizemos até no dia uma chapa, eu e o vereador Lucio Mauro, o vereador Lucio Mauro votamos nele, enfim, perdi uma, mas por ter dado a palavra, nunca por nenhum outro motivo, a palavra foi dada, e a palavra foi executada até o final, então, às vezes, eu me sinto muito, essa questão da palavra dada, que não é executada, me deixa muito magoado, e talvez algumas coisas que tenham chegado a mim, foi exatamente isso aí, entendeu? E isso é uma coisa que eu não... Como eu não acho assim, eu tenho dificuldade de aceitar quem age assim, eu tenho muita dificuldade de tratar com esse tipo de situação, e depois eu te explico em off também, porque não interessa explicar aqui, mas, gente, eu vou pedir, agradecer ao público, nós vamos ter uma sessão a seguir, eu vou... O vereador Geórdia pediu... Para aquele, vereador. Então, senhor presidente, só porque uma coisa que eu esqueci, e aí, eu sou muito, assim, temente à palavra gratidão, né, e aí, o Elbert, eu também estou triste com vossa senhoria, vossa excelência, estou triste porque, se o almoço foi de despedida, de vossa excelência, o senhor deixou, me deixou de fora, e eu ajudei o senhor com tanto prazer, com tanta força, e faria de novo. Então, fico triste com vossa excelência também, mas eu acho que já está superado, entendeu? Você já está superado, mas fico. Para aquele, vereador Geórdia Geórdia. Presidente, eu queria também fazer um agradecimento especial ao vereador Val, agradecer vossa excelência pelo voto, pelo voto de confiança. Queria agradecer alguns vereadores, eu sei que o voto foi escrito, mas tinha certeza que o meu voto estava no coração de alguns vereadores aqui dentro. Então, presidente, saio dessa eleição, não saio como derrotado, saio como homem de posição, saio de cabeça em pé, sem ressentimento, pessoal, com o senhor, com ninguém aqui dentro, é vida que segue, nós temos mais dois anos de mandato, ainda a cumprir pela frente, mas entendo a situação de cada um. Cada um votou naquilo que foi melhor, foi melhor para você, foi melhor para cada um. Agradecer também as palavras do vereador Cristiano Gelim, muito firme na sua posição. E a verdade, gente, aqui não, aqui cada um vota no interesse de cada um. E aí é assim que é feita a forma de votação aqui. Ano que vem, final desse ano, vai ter que ser todos exonerados. Na publicação do jornal, Macai é uma cidade pequena, vocês verão e vão conciliar os nomes que estão ali, os nomes que estão ali, e conciliar esse nome a cada vereador, para ver se não acompanha esse vereador há muito tempo. Então, morre por aqui, não quero me prolongar mais, a não ser que alguém queira que a gente faça um debate nesse sentido, nessa direção, aí nós vamos se prolongando. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Val, pelo voto de confiança. Alguém quer fazer uso da palavra? Qual a palavra? Ganhar e perder faz parte, né, Jorge? Lançou a chapa, a democracia é assim, a eleição é assim, perdemos, mas, vida que segue. Parabenizar, senhor presidente Eduardo, eu sempre admirei, respeitei, já falei, quando tive a oportunidade de conversar várias vezes, admiro esse jeito dele, de agregar pessoas, isso é um fator muito positivo na vida do senhor, agregamento, às vezes o outro leva o nome, mas aí quem está fazendo a agregação é o doutor Eduardo. Foi assim na eleição do nosso deputado eleito, graças a Deus, o Elpte Rezende, eu falei para o Elpte, você ganhou a eleição, mas agradece o doutor Eduardo, porque para agregar pessoas perto, é um fator muito positivo. Então o senhor tem isso, isso é muito bom, senhor presidente. todas essas palavras que o senhor disse, é verdade, a gente convive aqui dentro dessa casa, e o senhor é assim mesmo, e parabéns por isso, que Deus continue abençoando o senhor, Deus continue iluminando a vida do senhor, o senhor tem sempre essa forma positiva, eu tenho certeza, que eu votei na chapa 2, já é o jardim, mas mesmo assim, não vou ficar preterido nessa casa, tenho certeza, se eu for até o senhor e precisar de alguma coisa, o senhor vai estar pronto para, tanto a minha atender, como toda a minha equipe do gabinete, eu não tenho dúvida disso aí. Então que Deus abençoe toda a chapa, toda a mesa diretora, todos os componentes, aqueles que vão assumir essa grande responsabilidade aí, um saindo, outro entrando, e que possa seguir esse trabalho, esse brilhantismo nessa casa, com toda a confiança, com todo o respeito, que o senhor tem por todos. vou continuar admirando o senhor, votei no senhor, quando entrei, como presidente dessa casa, conversei, se eu for lá em casa, vou votar no senhor, cheguei aqui, votei, entendeu, pelo carinho também, que a gente já tinha, muito antes, que eu sempre falava com o senhor, a minha esposa, é uma eleitora do senhor, e sempre brigava, e pedia voto para o senhor, votei, mas a política é assim, vai mudando, entendeu, o Jorge lançou a chapa, e eu no corredor subindo, eu falei, Jorge se lançar a chapa, eu vou votar em você, e assim, cheguei no plenário, e, e graças a Deus, estamos aí também, nesse brilhantismo, você é uma pessoa de bem também, Jorge, então, todos aqui tem potencial, como foi a fala do presidente, poderia lançar uma chapa, poderia ganhar ou perder, e assim foi feito, nós perdemos, mas que Deus também, continue nos abençoando, parabéns senhor presidente, que Deus abençoe o senhor, mais uma vez, nessa, nessa nova direção, na direção, só assim, só assim mais, reforçando, e completando, e contemplando, essa nova fase aí, no BN 2019, parabéns, que Deus abençoe. Obrigado vereador, bom, vou pedir suspensão 5 minutos, que nós vamos ter, a sessão extraordinária, é? É, estamos encerrando, a sessão extraordinária, e, voltar em, 10 minutinhos, para a próxima sessão extraordinária. Obrigado.